E para terminar o primeiro dia da Feira de São Martim na Gulegã, à noite no Cine Teatro, houve canto popular. O slogan deste grupo é a canção é uma arma. A canção é uma arma, eu não sabia. A canção é uma arma, tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raça, eu não sabia. Já está, toda a gente está a cantar comigo. Porque é feita de propósito para ser um cliché festivaleiro. Zé Mário Blanco disse uma coisa com a qual eu concordo. Vá ela em que direção for? A canção é uma arma. Há a canção cantiga arma de aparvalhamento das pessoas e há a cantiga arma de chamar a atenção das pessoas para o que se passa à nossa volta. Uma arma contra a ignorância, contra o cinzentismo, contra o comodismo, o comodismo. Uma arma cultural, sim, sim. congregada às pessoas, um momento de alegria, um momento de reflexão e um momento de impulso para, em coletivo, em conjunto, continuarmos a lutar para transformar o nosso país. Eu não acredito que uma canção faça uma revolução, nem um grupo de cantores faça uma revolução, mas instilam ideias e instilam vontades e anseios que, no momento certo, levados por outras forças, essas coisas ajudam a mudar o mundo. Foram tempos de doação diária, da generosidade completa e total e de uma entrega absoluta ao processo que se estava a criar e que tinha nascido com o 25 de abertinho. O imediatismo da intervenção política e revolucionária, chegar a fazer uma canção à tarde para cantar à noite, nós éramos realmente os cronistas mais ativos daquela época. A gente acreditava, seriamente, que havia uma revolução socialista para fazer. Mas isto é acreditável, isto é completamente utópico, mas é por isso que é muito belo. Quando oiço uma cantiga desse tempo, a maioria delas, sou capaz de morrer um pouco, de saber, de saber, pensar e saber que faziam sentido naquela altura. Algumas não fazem sentido, mas fizeram sentido que fizeram na época. Havia, claro, havia um bocado também aquele basismo, também onde já ninguém canta, esse tipo de coisas. A canção estava claramente instrumentalizada, era uma ferramenta de combate político, como foi no estilo da Unidade Popular e em poucos países mais. Provavelmente, economicamente, demos cabo do país, demos, não me demito, não me demito disso. Mas foi para muita gente, para a maioria das pessoas, provavelmente a melhor época da vida delas. Tudo depende da raiva e da alegria A cantiga é uma arma contra a burguesia Fomos ouvindo, às escondidas, como todos, os BBCs, os Rádio Argel, as canções do Zeca, os vampiros. Este som é... Rui Pato. Rui Pato é que faz esta introdução, que marca logo a diferença. Do que foram os vampiros, na altura, que foi uma música celibérrima. Os vampiros, tudo isso era a metáfora que, sobretudo, conduzia o discurso da canção de protesto. É muito ouvir os vampiros e a miúda, até, desde miúda, e só mais tarde perceber o que aquilo queria dizer. Era o exemplo do que se podia fazer com uma canção. Estive 13 anos num seminário a preparar-me para ser padre, o que aconteceu depois de 6 anos. Durante todo esse tempo eu sempre gostei de cantar, mas, em certa altura da minha vida, ouvi uma coisa que me deixou completamente deslumbrado, que foi os vampiros e o menino do bairro negro, do José Afonso. Quando descobri aquilo, que para muita gente também foi uma descoberta, os vampiros, os meninos do bairro negro e tal, achei que era aquilo e comecei a fazer cantigas naquela linha. E aquilo que ele cantava, a maneira como cantava, a poesia que ele veiculava nas suas músicas, foi para mim uma revelação muito grande. E eu pensei, por comigo, como eu gostava de conhecer este homem, como eu gostava de cantar outras coisas, outros tipos de coisas. O conhecimento do José Afonso, de facto, quando eu tinha 18 anos, foi muito importante, porque me fez olhar pela primeira vez para uma alternativa na música portuguesa. Através da música do José, eu encontrei uma maneira de veicular também as minhas próprias convicções religiosas. Compunhamos empiricamente, baseados em 3 ou 4 coisas que aprendíamos na viola, e fazíamos as cantigas. Isso não impedia que o José, por exemplo, fosse um gênio, não é? Criar, mas gênios há poucos. Cada vez que saía um disco do Zeca, mesmo antes do 25 de Abril e depois, para mim era um grande estímulo, a trabalhar nas minhas próprias canções. Eu tive uma professora que foi contemporânea do Zeca, na faculdade em Coimbra, e achou que uma das coisas que devia fazer era apresentar-me o Zeca. Tive coragem de dizer que também cantava umas cantigas, que ele teve a honra, a vez, de me dizer que a maior parte delas era uma porcaria, mas que havia duas ou três coisas que se safavam. Depois comecei a cantar com ele, insíduos, pronto. Foi mesmo pela porta maior possível, fui começar a cantar com o Zeca. O Adriano Correia de Oliveira, venho a conhecer mais tarde, cantava mais poemas de outras pessoas. O Zeca, para além de ser naturalmente um bom intérprete, era de facto um autor. O Adriano era mais um intérprete e tinha uma voz, que eu considero, pessoalmente, das vozes mais belas que houve na chamada canção de protesto. Eu, quando entro no jornalismo, já cantava e, sobretudo, já cantava as minhas próprias canções que comecei a fazer, integrado na vida associativa. Venho dos Açores para o Conservatório, em 72, nessa altura o Carlos Muniz cantava já e depois começo a cantar com ele e pronto, começámos a cantar em sessões às escuras, com o Zeca, com o Manoel Freire, com o Adriano. Saía da redação, ia com o Zeca ou com o Adriano ou com outros, atuaram de calhável. Eu, quando vim de Angola, em 59, eu cantava rock, eu era um roqueiro. Abafava um bocadinho na cidade do Porto, que é a minha cidade natal e que eu adoro, e também adorava, simplesmente, abafava naquele... queria ter mundo. Depois, quando fui para Paris, continuei um bocado integrado dentro da imigração política portuguesa e comecei a fazer canções. O Zé Mário Branco disse, e foi muito certeiro, que o primeiro de nós que fez discos absolutamente hardcore de intervenção foi o Luís Cília, porque estava absolutamente liberto das peias de censura. Eu era militante do PC, não é? E as pessoas... Em Portugal, ninguém sabia que eu tinha feito o Avante, que era uma coisa que eu fiz em 67. Eram discos absolutamente chocantes, os do Silvio, pelas coisas que dizia. Mas esse não tinha que viver com a realidade que nós vivíamos aqui, e se cantássemos uma coisa daquelas horas, depois estávamos presos. O Luís Cília e o Zé Mário fui conhecê-los a Paris, em 68. Acabei por ficar em Paris a partir do fim de 67, onde, de facto, conheci o Zé Mário, o Luís Cília, que foram pessoas importantes na amizade e também na troca musical. Vida a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Vida a trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa, que força é essa Que trazes nos braços O que força é essa O que queria dizer é que Nós podemos usar bem ou mal a nossa força Ou seja, o que isso quer dizer, não é? Que força é essa, amigo Que te põe de bem com outros E de mal contigo Que força é essa Que trazes nos braços Que te põe de bem com outros Não é com os outros É com outros E de mal contigo Não me digas que não me compreendes Quando os dias se tornam azedos Embora seja uma canção Que seja, que é bastante atual Mas não cair na obediência passiva E abrir os olhos, não é? No fim de contas Os quatro cantores deste tipo Que estávamos em Paris A partir de 65, 68 Luís Cília primeiro Depois eu e o Ségio e o Tino Flores Não parávamos Não havia fim de semana Em que não tivesse Num sítio qualquer A cantar canções Como começaram a chegar também Imigrantes, ex-soldados da guerra Portanto, encontravam-se Na mesma plateia Jovens Consciencializados contra a ditadura E contra a guerra E soldados Completamente traumatizados Pela experiência da guerra E uma simples canção Servia para desencadear Uma discussão E às vezes até havia este facto Os senhores da terra Mandam para a guerra Morrer ou matar Mas o soldadinho Percebeu Que esses senhores Mandavam a guerra Contra os seus irmãos de cor Soldadinho lindo Estar cá no interior Estar cá no interior Foi difícil para muita gente Normalmente para o Zeca Para outras pessoas Para o Analfreiro Para a loteria Para muitos outros Porque cotidianamente Ou quando queriam cantar Se confrontavam Digamos com Aquilo que nós sabemos Da PIDE E da censura E das sessões proibidas E muitas vezes De prisões O Zeca teve preso Por outro lado Queríamos saber E fazer parte Dessa luta Que era Contra um regime Fascista Contra uma guerra colonial Que sangrou Este país Tanto a nível de dinheiro Mas sobretudo A nível de vidas humanas Eles não sabem Que o sonho É uma constante Da vida Tão concreta E definida Como outra coisa O grande pontapé Digamos assim Para o conhecimento público É feito no sentido possível Com a pedra filosofal Como esta pedra Cinzenta Em que me sento E descanso Como este ribeiro Manso Em serenos Sobressaltos Foi o Zeca Que me levou A Zip Zip Está aqui este amigo Que é padre Que canta Ele vive no Barreiro Canta ali Nas coletividades Nas associações culturais Etc E tem umas coisas Atuais Para cantar Como estas aves Que gritam Em bebedeiras De azul Eles não sabem Que o sonho É vinho É espuma É fermento A censura Por isso simplesmente Como tinha acontecido Com outras pessoas Não queria deixar passar E eles disseram Aquilo que disseram Noutras circunstâncias também Se o padre Vanhaes Não passa O programa acaba já E portanto Sei que as coisas Tiveram um impacto Muito grande Porque era raro Aparecer Vindo naquele tempo Um padre a cantar Eu tinha gravado Os meus primeiros discos Em 67 e 68 Do Ozip Porque eles têm conhecimento Daqueles discos Sobretudo Duas cantigas O Não Há Machado Que Corte Foi um poema Do Carlos Oliveira E uma sobre a migração Que era Os que partem Novos e velhos O problema dos imigrantes Hoje voltou outra vez A Tona d'Aga Ainda no sábado Eu cantei Dizendo Antigamente Dedicava esta cantiga Aqueles que por razões Políticas Abandonavam o país Agora Aqueles que por razões Económicas Abandonavam o país Fiquei suspensas Em minhas funções De padre A solução Que eu encontrei Foi aproveitando Uma vez Uma boleia Do Zeca Que ele ia para a Espanha E depois ia para a França Em abril de 71 Eu saí de Portugal Fui respirar Por uns tempos As canções que trago franhas De ternura pelos outros Saem das minhas entranhas Como um rebanho de potros Aquilo que eu considero O ponto de viragem Da canção em Portugal Não estamos a falar Do José Afonso Do Adriano Que faziam os dixos E ficavam proibidos automaticamente O Árido Santos É o ponto de viragem Na chamada canção Legeira Sei que eu vou dizer Não é legeira É pesada É o ponto de viragem Quando aparece no festival A dizer Quem faz um filho Fale por gosto Quem faz um filho Fale por gosto É meu rei Milho vermelho Cravo de carne Bago de amor Filho de um rei Sendo bem Volta Nascer Quando há calor Minha palavra Para dica algo Que só me sente Eu me ligado O Árido faz cair muros Porque um grande poeta Como o José Carlos Árido Santos Quando começa a fazer Grandes poemas também Mas para serem cantados Alguns poetas terão dito Esse gajo agora faz letras Nunca não terão percebido A importância Que é a canção Daí que é a nossa canção portuguesa O permão do Árido Santos De Miseré Fernandes Fernando Torto Padre Carvalho Que não são os baladeiros São os que fazem outra canção Vai navegar em mares Onde não estavam muito habituados A ouvir falar em determinados assuntos Não importa Sol ou sombra Camarotes Ou barreiras Toreamos Ombro a ombro As feras Ninguém nos leva Ao engano Toreamos Mano a mano Fizemos a tourada Por uma atração Uma espécie de uma atração Pelo abismo O Fernando Quando mete A tourada No festival da canção É um ato De coragem E de luta Conseguida E o Zé Carlos De Aridos Santos Sai do pedestal De grande poeta Que podia ser Nas casas Da literatura E o que já está A fazer cantigas Quem foi cantar a tourada À televisão E ganhou o festival E foi à Eurovisão Teve as chatices Que teve causa disso Foi o Fernando Torto Não foi Nenhum dos exibados E portanto A mim desagrada Um bocadinho Este conceito De que a tourada É uma canção comercial Se era comercial Não faça mais Pequena ideia Cuja profissão Não pega Com banderilhas Despraça Afugentamos a fera Estamos na praça Da primavera A tourada É uma canção Totalmente Contestatária E é uma canção Contestatária Que não vem do estrangeiro Vem daqui Nunca me foi agradável Esta situação Os exilados Dos que estavam fora E os exilados Que estavam no seu próprio país Eu era um dos que estava Exilado no meu próprio país Não vim de fora E portanto Custa-me Mas essa rábola Foi uma rábola Que foi montada Genialmente Desde sempre Quer dizer Os discos mandados de fora É que eram os discos geniais É ver se começa a desmontar isso Quando o Fernando Torto Canta a tourada No 29 de março De 1974 Menos do mês De 25 de abril No Coliseu A primeira reação Do público É de açoiar O Aria aliás presente E todas as pessoas aderem E percebem que aquela canção Faz parte Do espírito de contestação Que ajuda A cair do regime Exatamente no dia Dos meus anos Que é 29 de março No Coliseu dos Recreios Em que os insultos E a tentativa de agressão Por parte dos métodos Da Pito Foi uma coisa Muito violenta Em que esteve O José Afonso O Adriano Correio Oliveira Estiveu Estivemos Meia dúzia deles E diz o inteligente Que acabaram As canções E diz o inteligente Que acabaram as canções Alisão direto ao inteligente E a censura e ao regime O Festival da Canção É um festival Profundamente marcado Por uma escrita De intervenção O Festival da Canção Da RTP É um dado Importantíssimo Fundamental Na história Do século XX Da canção A questão é esta Foi uma cantiga feita Para o Festival da Canção De uma forma até muito bonita O José Niza Fez a letra da cantiga Para uma música Do José Calvário Com bocados de cartas Que escreveu À sua mulher Quando esteve em Angola Na guerra colonial O que ele perguntava Nas cartas À mulher Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Portanto Aquela situação De guerra Em relação À qual Eu não concordava E muita gente Não concordava também Aquela luta Que enfim Que éramos obrigados A fazer Eu felizmente Não fui Mas muitos de nós Foi Por auto-censura De quem a escolheu Foi a cantiga Que serviu Como primeira senha Do movimento Dos capitães Para que saíssem Do quartel Em Santarém E viessem Para aí abaixo Com o Salgueiro Maia Até Lisboa Que o hotel Sarava de Carvalho Gostaria que tivesse sido Uma canção Do José Afonso E fazia todo sentido Mas a canção Foi escolhida E como tal Eu fiquei na história Por acaso É perverso No que me diz respeito Porque dá a sensação Que não existe vida No meu caso Para além do E depois do Adeus Acho que já é tempo De escolherem De escolherem Definitivamente Como canção Do 25 de Abril O Grândula Vila Morena Sobretudo Na altura em que estamos A falar Até continuam a fazer sentido A Grândula tem uma carga poética Que é muito grande Que é muito grande E tem uma carga histórica Fabulosa Estão muito ligados À senha do 25 de Abril As senhas do 25 de Abril Como nem não esquecer Que a outra E depois do Deus Há uma gente A quem lhe interessa Que seja O e depois do Adeus A Canção da Revolução Há outra gente A quem lhe interessa Que seja O Grande La Vila Morena Por justiça Mas fundamentalmente Pela pessoa Pela obra Mas pela pessoa Que o José Afonso foi Eu penso que O Grândula Vila Morena Tem tudo a ver Com o 25 de Abril Como é que tu vês O facto de ter sido A Grândula Vila Morena Já por si Um trabalho De coletivismo Dar o pontapé de saída Para esta grande modificação Que todos nós Com grande alegria Desejávamos E agora nos encontramos Isso foi um facto acidental Mas para mim Enche-me de contentamento A autorização que foi feita Pelas pessoas Eu vim para cá logo Eu vim naquele avião Em que chegou Que vinha o Álvaro Cunhal Que eu não sabia Que ele vinha no avião E também vinha o Zé Mário Branco Quando o avião aterrou Eu vi os militares Encostarem a escada Ao avião E ficarem postados Em sentinela Ao fundo da escada Eu disse Pronto Vamos ser todos presos Não acreditavam muito No que estava a acontecer É muito esquisito Muito esquisito Foram 40 e tal anos Sabes De ditadura Vem o Estil E o Zé Mário Branco O Álvaro Cunhal Entre outros exilados E combinámos Mesmo ali Naquele encontro Muito emotivo Muito caloroso Que é Os cantores Que estavam em Portugal A receberem Os que lançavam do exilio E lá estava O Zé Cafonso O Adriano Eu e mais alguns Estavam uma série de gente Que ficou ali comigo A abraçar E a festejar E etc Além do Zé Duarte O Zé Cafonso O Adriano O Zé Jorge Letria O Áridos Santos Muita gente A questão que se colocava era o que fazer a partir daqui Deixar uma pergunta Em termos de leading disto O que fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Somos cantores populares Andamos por aí Há tantos anos A cantar para as pessoas Uns estão lá fora Outros lá fora E cá dentro O que é que se faz? O que é que nós vamos fazer Perante isto tudo? Houve logo a ideia De se fazer qualquer coisa De um grupo qualquer Em que em conjunto Pudéssemos aproveitar as nossas forças E juntarmos as sinergias Para rentabilizar Entre aspas Ao serviço da causa de Portugal de novo As nossas capacidades Quando acordes a topa da janela O que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda O que faz falta? O que faz falta? Apisar a malta O que faz falta? Acabou por ser Na casa do pai Do José Mário Branco E ali se concentraram Umas Entre 15 e 20 pessoas De uma forma muito Muito espontânea E muito livre também Os que não estavam nessa reunião Alguns Telefonaram a dizer que sim Com certeza Não sei o quê O Cília não estava Mas telefonou a dizer que sim A mim ninguém me convidou Não tinha chegado ainda Porque eu estava em Vancouver Eu cheguei a Portugal No dia 2 de Maio E juntámos-nos lá Para saber o que é que Pronto Estávamos agora todos no mesmo barco O que é que vamos fazer daqui para a frente Vamos formar aqui um coletivo E pôr os cantores Ao serviço da encomenda social Que está a ver agora Está aí um movimento na rua Não se sabe muito bem o que é Não sei o quê Mas nós vamos Cantar a liberdade Cantar a libertação Mais do que a liberdade Há um comunicado Coletivo da ação cultural Um grupo de trabalhadores culturais Conscientes da contribuição Que a canção e a música popular Podem dar ao desenvolvimento Do movimento democrático e popular Reunido na madrugada do dia 1 de Maio de 1974 Decidiu criar um coletivo de ação cultural Este coletivo lutará Pelas justas reivindicações Do povo trabalhador português E do movimento democrático e popular O documento em questão Tinha uma marca biológica muito forte Que naturalmente os membros da PCP Ou alinhados em geral da PCP Não podiam subscrever Agora não havia inconveniente Como não houve em que o Zé Mário Branco Lesse um documento que em geral Em todos os princípios Estava de acordo com o que nós pensávamos O pão como o direito dos trabalhadores À justiça social, ao bem-estar E a uma pátria de onde não precisem de emigrar Me lembro de ter havido reservas Lembro de ter dito Bem, vamos lá ver o que é que isto dá A terra com a realização De uma reforma agrária consequente Que dê a terra a quem a trabalha E com a definitiva liquidação Da grande propriedade latifundiária Ninguém ia aceitar que alguém Por maior qualidade que tivesse E tinha vindo do exílio Que definisse a base organizativa De que fazíamos fazer Sobretudo quem pertencia A maior força de esquerda A mais organizada E a mais presente no terreno É um exilado político Que regressou Que está connosco O Zé Mário Branco Conhecem-no porque Evidentemente Ele nunca se calou Fez da canção a sua arma E mesmo de longe Atacava o seu inimigo Tu, há uma semana Acreditavas que Hoje poderias estar aqui? Nunca deixei de acreditar Mas não sabia se seria hoje Devo, como outros camaradas Definir-me como um militante Antifascista Anticolonialista E antiimperialista Consequente A paz Com o termo imediato Da guerra de opressão colonial Em Angola Moçambique E na jovem república De Guiné-Bissau Bem como o reconhecimento Dos direitos dos povos Destes territórios A independência total e imediata E ainda uma política De fraternidade de classe Para com todos os povos do mundo Depois houve um concerto no Porto No Palácio Cristal Também ninguém me disse nada E uma vez para o José Fosso Telefonou-me E disse Então amanhã encontramos E eles encontramos aonde? Foi a pedido dele que eu fui De resto ele foi buscar o aeroporto Foi uma coisa emocionante Foi a primeira vez Que nos reunimos todos O Palácio Cristal Estava cheio É uma coisa realmente fantástica É lindíssima Aquelas coisas que a gente Nunca mais esquece E depois abraçar Alguns companheiros Foi assim o primeiro Nós todos juntos Exceto o Sérgio Que estava ainda no Canadá Salvo eu Mas em que todos nós É que participámos Foi uma coisa Completamente inesquecível Para nós Houve uma explosão em todo Eu quando vim cá Logo no 30 de abril de 74 Eu dizia Eu gostava de ver Um tipo de direita De repente este país Transformou-se todo Num país vermelho Venho dizer-vos Que não tenho medo A verdade é mais forte Que as algemas Venho dizer-vos Que não há degredo Quando se traz a alma Cheia de poemas A liberdade Com a consciência De que um povo Não pode ser livre Enquanto for explorado Ou enquanto explorar Outros povos Pelo pão E pela paz E pela nossa terra Pela independência E pela liberdade Alerta Alerta As armas As armas Alerta O Alerta Foi feito Para isso Foi feito Com Cinco palavras De ordem Que eram As palavras De ordem Da extrema esquerda Maulista Estava meio feito Não estava acabado Foi acabado Já depois De 25 de Abril Dias depois Quando eu reencontrei Os antigos companheiros Que estavam presos No meu caso Também Um lado De que a caricatura máxima É o alerta De música Canções programáticas Canções com palavras De ordem Os soldados Sempre ao lado Do povo Nem mais Um soldado Para as colónias Pimba Pimba Todas as coisas Dizem Mário Agora é preciso Bater aqui Pimba Eu achava Que a linha política Deia ser essa Era uma linha política Com o que eu concordava Nunca nenhum de nós Pensou Ter um microfone De emissora nacional À frente É importante para mim cantar Como o sangue Que me corre nas veias Sangue do meu sangue Ou como o pão Que eu como Quando tenho fome Meu pedaço de pão Rosa de maio Criança a rir na madrugada Criança a rir na madrugada Na altura em que estava Vindo assim Eu tinha deixado O patrão de cantar E acompanhava A guitarra A viola O Zeca E o Adriano Mais de mil éguas Eu andei Fiz quase tudo E o que não sei O patrão tem forma De balão À frente Mas eu tenho na mão O alfinete As pessoas sentem-se mais à vontade Para dizer aquilo que pensam A Foz também tinha umas cantigas Sobre a barriga do patrão Mas cada vez assim Aquilo é coisa de uma Ingenuidade absoluta Tinha a ver com esse voluntarismo Com essa abnegação Depois de gravar um disco Pouco tempo depois deixo de ouvir Nunca mais o ouço E portanto aquilo que vem lá para trás Foi já uma memória longínqua E não me recordo Da sanção Mas seria provavelmente Uma tensão e intervenção Ninguém se lembra de ti Ao ar lentejo queimado Ninguém se lembra de ti Ninguém se lembra de ti Ninguém se lembra de ti Isso durou Isso durou nesse formato Completamente unitário Poucas semanas Duas, três semanas Estamos a viver Uma fase de euforia De entusiasmo Os camponeses do Alentejo Da zona de Montebor Da zona de Évora E aqui de Grândola Têm a obrigação De passar Da fase Do entusiasmo Da fase Dos tralarás Que é aquela que eu represento Para uma fase De organização Passada essa euforia Do reencontro Cedo Começam também A ter importância As visões As divergências As opções Que já haviam antes Mas que depois Continuam Ninguém faz Um branqueamento Do que foi o seu passado Isso originava Clivagens Exclusões Quem não é Do nosso grupo Que é contra nós Esta pessoa Nunca entrará Nunca cantará Connosco É dissetrista Aconteceu É miúdo E eu sempre sentia Sempre digamos Que não era bem A minha guerra Uns que estavam mais ligados Ao Partido Ministro E ao PC E outros Sem ligações Ao PC E pronto E cada um começou Um bocado A exercer A sua prática E começámos A encontrar-nos Mais vezes Aqueles que Tínhamos mais Afinidades políticas Havia um espetáculo Ali no pavilhão Dos desportos E houve uma pessoa Que me disse Ó Luís Vem ali para o nosso grupo Eu disse Não entre em grupos Isso foi uma coisa Que me chocou muito Porque havia A maior parte Dos músicos Que eu admirava E que eram amigos Não eram do PCP O Zeca O Fausto O Sérgio E eu era do PCP Eu e outros Como eu Ficámos ligados À extrema esquerda Maoísta Ou semelhante A Maoísta E depois houve uns Se calhar Os que fizeram melhor Foram os que Mantiveram Critério De independência Como o Zeca Sobretudo O Sérgio Eu era muito Alteçado Nesse aspecto Sempre fui Eu nunca pertenciei Num partido Não é alguma coisa Que esteja Numa código genético Mas sempre fui Às vezes Companheiro de estrada Partido de esquerda Quatro rodas Tenho carro Três pezinhos Tenho banco Dois olhinhos Tenho cego Quando ando a fazer Que é manjo Atenção A percebimento Terminou na altura Que havia grupos Separados de grupos Mas no fim Acabo Acredito também Que o ideal O ideal Subjacente a tudo isso Era o mesmo Várias vezes Fui suficientemente Politicamente incorreto Para Para num comício Do PCP Ou numa sessão De desconecimento Cantar Olha a cantiga É uma arma Ou o alerta De Zé Mário Branco De maneira que Tinha assim uns olhares Porque Canta as cantigas Desse cara A única ligação Que eu tinha Era uma ligação À Luar O essencial Para nós Era o poder popular Tive grande simpatia Pela Luar Aliás Como a Zeca Formávamos Uma frente comum Que deixou de ser comum Exatamente Com a formação Da Cantar Abril Que era uma Cooperativa Liderada pelo PCP E pela Era Nova Que era Gente mais Na extrema esquerda E as pessoas Que convidavam A cooperativa A cantar Abril Onde estavam Determinados cantores E os outros Contatavam a Era Nova Onde estavam os outros Portanto Era muito difícil Encontrá-los nos espetáculos Havia por exemplo Um grupo O GAC Que era muito bom Eles eram da UDP Portanto não podiam Cantar com o Luís Schiller O GAC era Fantástico Era um grupo Muito bom Essa gente toda Nova Que vem Com formação musical Com bastante Há alguns mais do que eu Vem trazer Vozes incríveis Para o grupo Mais tarde Forma-se o grupo Outubro Também Que foi um grupo Muito interventivo Era composto por mim Carlos Menis Alfredo Vieira de Sousa Pedro Osor Mandalena Leal Eu na altura Não era Não era do PCP Mas havia Gente do grupo Outubro Que era Mas chegámos a cantar Com o GAC Por exemplo Em situações Que se juntavam As forças Uma gavota Voava Voava Asas de vento Coração de mar Esta canção Somos Livres Nasceu no palco Do Teatro Vaz Santana Faz em setembro Um ano Na peça Lisboa 72-74 A peça acabou E Somos Livres Continuou Passou para a rua Foi cantada E é cantada Por ceguinhos É cantada Por crianças Nas escolas Nas ruas Eu ouvia cantar Em manifestações E creio que é A melhor coisa Que pode acontecer A uma canção É ir de facto Para a rua Uma papoila Crescia Crescia Grito vermelho Era na altura Atriz no Teatro Estúdio De Lisboa Cujo a diretora Luzia Maria Martins Logo a seguir Ao 25 de Abril Estriou um texto dela Ela queria terminar Com uma canção Que Levasse todo o público A cantar E pediu-me Ela sabia Que eu já vinha Já nos tempos da faculdade Que compunha Canções Somos Livres De Crescer Não foi uma canção Que me desse na cabeça Fazer Porque bom Que bom Agora somos livres Então vou fazer uma cantiga Não Foi-me encomendada Com uma intenção Específica E foi isso que eu fiz Para o público em geral Houve uma libertação interior Poder-se falar Poder-se discutir coisas Poder-se reunir E foi isso que eu quis celebrar Nessa canção Nós recebíamos convites Para fazermos um espetáculo Sei lá Num aldeola Que às vezes nem sabia onde era Estava o povo todo à espera de nós Aquilo era fantástico Era promovido pelo MFA Era uma forma muito feliz De celebrar uns tempos Que nunca se repetiriam Somos um povo Somos um povo Que serve as primeiras Parada por Cristo Vamos em paz Somos livres Somos livres Somos livres Somos livres Somos livres Não voltaremos Atrás Somos livres Somos livres Não voltaremos Atrás Somos livres Para alguns dos cantores populares que se encontram hoje aqui Foi impossível durante os anos do fascismo Tomarem contato com os imigrantes portugueses Que se encontravam espalhados pelo mundo Hoje é possível estarmos aqui juntos E isso é a garantia de que já vivemos num Portugal diferente Quando o corpo se aperta contra os muros e contra as pedras Pela voz que se levanta nas horas mais incertas Pela boca que se espanta nas tardes encobertas Só de punho erguido a canção terá sentido Só de punho erguido a canção terá sentido Fiz o só de punho erguido a canção terá sentido E fiz também a vitória é difícil mas é nossa Que é uma canção que depois se transforma num hino Da área política do PCP daquele período Mas nós precisávamos ter um repertório que de facto se identificasse Com aquele momento histórico e que não fosse o repertório anterior Pela calma do teu rosto, pelas fadigas que o afrontam Só de punho erguido a canção terá sentido Só de punho erguido a canção terá sentido Só de punho erguido a canção terá sentido Fui convidado a entrar para a Bolsa Nacional Eu fiquei com a responsabilidade de coordenar a área da música E o espírito predominante era o espírito que fazia escolher as canções revolucionárias E foi isso que na realidade aconteceu E não fazia muito sentido nem valia a pena haver grandes apelos ao bom senso Tudo nessa altura era muito espontâneo, muito livre, muito como tinha que ser Não houve proibição A ideia é que houve uma proibição, não há nenhum papel, não há nenhum documento Não houve nenhuma conversa, não houve nenhuma ordem de serviço No sentido de se proibir estes cantores ou de evitar que eles cantassem Pela paz deste lugar, pelo vermelho destes dias Pela força de avançar, pela esperança que anuncias Pelo braço que te estendo, pelas nossas alegrias Só de punho erguido a canção terá sentido Só de punho erguido a canção terá sentido Houve vinos que se fizeram naquela altura e cantávamos em coro, hinos lindíssimos Há uma canção lindíssima, em meu entender, muito bem arranjada, há vozes pelo Pedro Osório Que se chama Portugal Recitado Depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura Vi a triste minha terra, como um carro de ternura Vi nas ruas da cidade, o coração do meu povo É uma canção feita por medida, cantada por um corpo E, portanto, a necessidade de criar hinos Nunca mais nos corparemos As armas, a refletão Somos... Coisas cantadas a vozes Portanto, isso tem a ver com esta minha colaboração Porque havia uma equipa que funcionava sistematicamente Nos discos uns dos outros O Carlos Alberto Vidal, o Carlos Alberto Menis A Maria do Amparo Era uma mata que se deslocava nos estúdios de gravação E iam fazendo cores uns dos outros Eu fiz cores também, muitas vezes, para outros discos E estávamos naquela altura, todos nós, muito jovens Cheios de ilusões e de utopias E com uma vontade imensa De que o país fosse outro Fosse mais azul E não fosse cinzente como era na altura Operários, vanguardas do povo Camponeses que a terra lavais Libertai-nos do jogo para sempre É o povo que invas libertais Unidade, unidade, unidade Trabalha-nos com a unidade Linda, intersindical, nacional E depois, acho que todas as canções De uma forma geral Até o A Vitória é Difícil, mas é Nossa Ou Só de Conheir Guido Ou a Cantiga Mar Mas é Mário Branco Fora deste espaço ideológico Todas elas se tornam lindas Porque as canções precisavam de refrão O refrão é que mobilizava O refrão é que motivava Que se rasguem os caminhos E se repartam às terras O que temos para fazer Não dá lugar a guerras A Vitória é Difícil, mas é Nossa Quando tinha um refrão Rapidamente se tornavam hinos Que toda a gente sabia Imediatamente o público Que às vezes eram 30, 40 mil pessoas Aderia e já estava na mão Estava ganho E portanto estava identificado Com o cantor, com o espetáculo E com o momento Pela repente estás a cantar umas cantigas E com um senhor Camponês que diz Vocês estão aí a falar Nas cantigas de revolução De socialismo De comunismo Não era melhor pararem de cantar E explicarem à gente o que isso é E começou o povo a falar De repente sobem 6 mulheres ao palco A contar A nossa vida de camponeses Tem sido isto e isto e isto E a culpa Aqui no Alvito É daquele gajo que mora ali Naquela casa Que era o latifundiário lá da Daquela gente Então agora aqui Vamos fazer o julgamento O que é que tu fazes? Estás ali de viola na mão Ao lado Feito de parvo Quer dizer Nós só dissemos Nós viemos aqui para cantar Agora o resto é convosco Normalmente quem iniciava o discurso Era o secretário-geral Ou o presidente Que dizia Os cantores vêm já aí É curto O discurso é curto Porque se aparecesse por os cantores São as pessoas E as pessoas iam sem parte Queriam ouvir As canções que tinham sido bebidas Que as pessoas não tenham ouvido Tinha muito mais importância A intervenção De um cantor Do que a de um político Era uma voz coletiva Que se expressava através daquela música Daquele refrão Era um momento de confraternização Era um momento de reflexão simultaneamente Era um momento de congregar as forças Era uma mola Um ponto de partida Para as lutas futuras Depois era mais fácil Passar uma ideia De mudança De socialismo De igualdade De liberdade De fraternidade Às vezes numa cantiga De um discurso de meia hora Não nos podemos esquecer Daquele exemplo do Sérgio A paz, o pão, a saúde, a habitação Só há liberdade a sério E quando houver Pronto, este tipo de canções Tinha uma importância enorme Não é? A paz, o pão, a habitação Saúde, a educação Só há liberdade a sério E quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo Que o povo produzir Quando pertencer ao povo Que o povo produzir As intenções eram as mesmas Era que o país crescesse E que houvesse justiça E que houvesse A paz, o pão, a habitação Saúde e a educação Daria Sérgio Budim? A paz, o pão, a habitação Saúde e a educação Que é de facto um grafite Posto em rock São palavras de ordem Mas tem uma ideia Que eu acho que é mais central Por trás disso Não se trata de dizer Que é preciso pão Paz, etc Saúde e a educação É a liberdade De que se falou muito A seguir ao 25 de abril E com razão se fala Todos os dias E é drag talk Ela só faz sentido Se tiver todos esses conceitos Agregados E que esses conceitos Sejam uma realidade Só há liberdade a sério Quando houver A paz e o pão E também A linguagem do povo Eu vou sair E deixar-vos Com poeta do povo É José Carlos Ari dos Santos Soneto escrito Na morte De todos os militantes De esquerda Assassinados pela PIDE Vararam-te no corpo E não na força O Ari era um caso Extraordinário De criatividade De gênio Tinha uma capacidade Fantástica De criação Uma energia Prodigiosa E sobretudo Um talento Que lhe permitia Com pouca antecedência Muito em cima Dos acontecimentos Escrever textos Na maior parte dos casos Para músicas Pré-existentes Com uma qualidade Que ele nunca deixou de agradar Para nós não há mortos Só há vivos José Carlos Anticulava-se a tia E estava-se em casa Lá na rua A tia está nos seus veludos E a tia nos seus veludos Escrevia os altos ventos Ai os altos ventos Que sopram da mina Da terra O ar Ai as coisas Do operariado Tudo isto Não é Das prensas Dos martelos Das bigornas Das prensas Dos martelos Das bigornas Das fuíces Dos heraldos Das charruas Das alveias Dos caspos E das dornas É que nasce A canção Que anda nas ruas Provavelmente umas horas depois Dizia assim Se digo meu amor É por ser teu Se digo minha vida É por ser tua A chama que na cama não errou Quando à luz Dos lençóis Te vejo nu E eu quase deixo De segredos A malta Vivia Convivia Respirava este ar Era totalmente utópico E era totalmente Bela Abre os olhos E vê-se Vigilante A reação Não passará Diante Mesmo as pessoas Que odeiem Sonetes Que odeiem revoluções Não podem deixar de dizer Que isto é profundamente belo Porque não teve repetição Ainda por cima Portanto eu era um rapaz Endinheirado Vivia muito bem da música E resolvi fazer a minha opção A minha opção Era a esquerda É a mesma opção Que tenho hoje O Fernando Porto É um homem Que passa A colocar o seu reportório Claramente ao serviço Da revolução Eu estou ligado ao PCP Juntamente com o José Casano E depois há os outros Que estão ligados À chamada extrema esquerda Esses são nomes a apoiar E são apoiados Basta ver O apoio que tiveram Das próprias editoras discográficas Havia um homem a bater Que eram os tipos do PCP Eu não sou do PCP há décadas Mas não posso deixar de dizer isto O Hava a bater Os Sociais Fascistas É Amos Norte Eu trabalhava há cinco horas E eu fazia a primeira música E depois punha as letras E umas horas depois Por volta da hora de almoço Em simultâneo Estava ao telefone E eu faço assim Porque não havia nada A gente não havia nada A pedra E então A marcar E vamos gravar a canção O que se passa Então isto não é uma ameaça O que se passa Então isto não é uma ameaça Aqui anda a mãozinha de reaça Deixaram fugir mais 89 Ele também sabia muito bem O que é que estava a dizer aqui O que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de reaça Deixaram fugir mais 89 A fuga dos espíritos O que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de reaça Deixaram fugir mais 89 Isto é extraordinário Eu chego a casa E fugiram não sei o quê E telefonei para o Ariba Sabia que ele ainda estaria acordado Pois ele tinha acabado de sair lá de casa E disse assim Epá Fugiram 89 bits Por isso não dá o coentro Diziam-se que o senhor Eu estava assim Pá vou fazer uma coisa Faça aqui uma coisa Nisto Não tem gente que vai gravar isto Tem uma graça De canega Aquilo era interferir A canção enquanto um jornal Mas um jornal via E foram Os que dentro das gradas Os armaram A esquerda Não esquece os tubarões Que a torturaram Não pode perdoar Se a enganaram Que merda Que se passa Então isto não é uma Era musicar notícias Aconteceu imensa gente Estar a dar Portanto um acontecimento Dar-se E nessa noite Ver uma sessão De esclarecimento Um comício Fosse o que fosse E ser imperioso Que essa situação Fosse falada Cantada E havia Colegas nossos Que faziam as canções Atrás do palco E chegavam ao palco E cantavam-nas E a esquerda Tem mais do que razão Quando protesta Pois pode apanhar Um tiro na testa Isto para mim É a canção De intervenção Porque falava De coisas muito concretas Até de passagens no nível Que viram Outra passagem no nível O direito a uma creche A uma greve Específica Numa fábrica O termo música de intervenção Nem sequer existia O que é que é intervenção? A intervenção Muitas vezes As coisas que nos tocam Tocam-nos por razões Que não são só Digamos Aquilo que se fala Da luta Ou de massas São coisas muito mais íntimas E esse íntimo Misturado com o externo Digamos é que Faz a canção De teor social Ou até Política A diferença A pessoa que protege A pessoa de intervenção É que a pessoa de intervenção Nasceu Com a intervenção E praticamente Morou O que tem que ter Da intervenção A intervenção Uma cantiga que o Fernando Torto fez com os Denisa Que se chamam Facho E que tem a ver com aquelas pessoas Que na altura sentiram a necessidade de sair de Portugal E ir para o Brasil E ir para a Espanha E tal Porque estavam a ser perseguidas Enfim Revolucionário De modo farto E democrata De longa data De punho erguido Anda escondido Anda escondido O baixo Eu só recordo Eu só recordo o Zenisa Ter-me dito assim É pá Que coisa estranha Quanto eu farto Olhar para esta letra E não consegui Porque era músico também Era compositor E um compositor De grande mérito Não consigo achar Nenhuma solução Nunca consegui achar Nenhuma solução Eu olhei para o texto E disse assim Isto é evidente que é isto E quem era a voz ideal para cantar isto O Paulo de Carvalho Canta fado como ninguém O Paulo de Carvalho Que adera ao PCP A seguir ao 25 de novembro Uma atitude de grande coragem política Porque o fez contra a corrente Sentia necessidade de uma participação mais ativa Não porque eu seja Ou tivesse sido comunista Mas porque me pareceu que era O lugar A organização Mais Mais correta Para eu estar E para participar E ele que tinha feito O hino do PPD Adera ao PCP Aceita Filiar-se E aparecer a cantar Num comício Festa Ainda bem que fiz Tenho muito gosto nisso O hino do PPD Pelo qual Atenção Também fica dito Não vai onde está E eu agradeço Que digam sempre Do PPD E não do PSD O que serviu para a letra E foi eu que a fiz também É aquilo que eu continuo a pensar E deixo aqui dito Paz Pão Povo E liberdade Todos sempre unidos No caminho da verdade Poderia ser um hino Do partido de esquerda Hoje em dia Digo eu Em toda a parte Baqueia Moralha imperialista Na ponta de uma espingarda Os povos da Indochina Barrem da terra sangreta Os fantoches de Kinsiger Tem outras coisas Belíssimas Cheias de metáforas E de uma carga poética Espantosa É eu O processo revolucionário Tira-nos tempo Tira-nos distanciamento E tira-nos extremidade E somos obrigados A fazer No imediato Para cantar No dia seguinte Portanto o relatório José Carfonso Que é um criador genial Ele próprio Vai atrás desta lomba Porque Todos nós assumimos De uma maneira Mais ou menos Pública e clara Que as nossas canções Se destinavam A mobilizar Vontades E energias A mobilizar consciências E a fazer aderir Mais pessoas Ao processo revolucionário De eles Fomos a uma terra Onde contaram A história do rapaz Tinha sido preso Tinha sido torturado Pelapido Nós viemos para casa E o Zeca compôs A poesia E o poema E a música Contando a história Voltámos lá Três ou quatro dias depois E o Zeca cantou aquilo Foi um momento muito forte De aproximação E de confraternização Entre todos Éramos recebidos De braços abertos Braços abertos Onde a gente vinha Com uma canção feita A falar Da literatura Entretanto Estou colhido Na mesa Na fábrica de máquinas De escrever Aqui na reunião De Cascais Há uma ocupação Não sei onde Vamos lá cantar Depois da manhã Quem é que sabe disso? O fono não sei Quanto foi Cantar o que está lá E quando lá chegávamos Além do alerta E da cantiga Uma arma E as outras coisas Do costume Cantávamos uma canção Que já não era nossa Era deles Há canções minhas Que se calhar Desapareceram No norte natural Não haveria o sentido De cantá-las agora No entanto Há canções Mas não é provavelmente Por renegá-las É porque as coisas Não podem ser Objetos arqueológicos As canções Os discos existem E aí pode-se Realmente ter acesso A testemunhos vivos Isto agora Não escutou É incluir entre mundos Testemunhos dessa época Através das canções E no fim de contas As canções Serviram um bocado Como espelho Também dessa época Não há nenhuma revolução Que numa determinada fase Da sua história Não tenha tido Uma base de apoio restrita Pois é precisamente Nesses momentos Que é preciso Um governo forte E com autoridade E é preciso Dar essa autoridade A este governo Força, força Companheiro Vasco Nós seremos A muralha Fizemos a cantiga Com a ideia genial Do Alfredo Força, força Companheiro Vasco Nós seremos a muralha Dá-se E fiz isto Vocês querem cantar? Não foi musicar o cartaz Foi ao contrário Como a canção Tinha muita força Depois é que apareceu O cartaz Com o povo MFA E com a frase Do referão À escrita Mas a verdade é que Não cantávamos Muita canção Muito panfletária É mesmo o próprio É mesmo o companheiro Vasco É uma canção Muito bem feita Quem ler aquele Há quem queira Fazer marcha Atrás Há quem queira Meter o travão Mas o povo Acelera E faz No dia a dia O caminho Da revolução Já tem aqui Oito acordos Conheço muitos gajos A gravar com dois acordos E dizem que são melhores que nós Nós achamos a cantiga Fantástica À altura E é E continua a ser Uma canção Perfeitamente marcante E urgente Foi a homenagem A uma pessoa Que nós Acreditamos E que o povo português Que tinha fome E que provou Para a primeira vez Carne Acreditou E o facto É que provou carne Se calhar Alguns deles Já não estão a comer Tão bem Como terão Peticado na altura A seguir Ao Vasco Gonçalves Sair de Primeiro-Ministro Continuámos a cantá-la Porque as pessoas Pediam não As pessoas Em pé Pediam Vasco 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 E até que depois Começou a ser Retirada De certa maneira Por alguma imposição Porque não era conveniente E pronto Era uma canção Eminentemente ideológica Programada Que expressava muito A tudo que nós Podemos chamar De sistema De representação Política Que foi fechado De vitória Cumpria Uma função Utilitária Cada vez Há mais discurso Conferência E reunião Mas não É como Parle à pied Que se vença A produção Às vezes Talvez Se pudesse Ter evitado isso Ou talvez Tivéssemos Caído um bocado Num certo Facilitismo Musical A ideia era Sermos Muito diretos E cantar coisas Que pudessem ser Facilmente Assimiláveis Pelas pessoas Que nos estavam a ouvir Com as quais Pudéssemos Contar imediatamente Com a participação Das pessoas Um referão simples Um lá 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 Uma coisa mais Arritmada Faz parte Do processo E faz parte Dos tempos Que se estão a viver Canções que Tanto se perderam Nunca foram gravadas Ficaram em bocados De papel Algures Mas não havia tempo Para apurar Esteticamente O que fazemos O que aconteceu É que o repertório Construído A partir de Abril Maio De 1974 Sobretudo Até 25 de novembro Mas até 76 77 É esteticamente Um repertório Musicalmente Poeticamente Mais pobre Do que aquilo Que tínhamos feito Desde os anos 60 Até 1974 Era um bocado Daquele De transmitir A mensagem Mais rapidamente Que possível Mas o povo Está atento Vigilância popular Já muita coisa mudou Ainda há muito Isso faz baixar A qualidade literária A qualidade musical O tempo que se tem Para fazer as coisas Talvez faça baixar Um bocadinho Mas é urgente Há canções Que exerciam A tal função utilitária E que eram feitas Como que é em cima Do joelho E portanto A qualidade Memorada Ali Mas era necessário Fazer Naquela altura Nós sentíamos Necessidade De a fazer Senhores Da Constituinte Deputados De eleição Vejam lá Se finalmente Não nos lixam A nação A partir dali Havia a possibilidade De cantar Tudo o que se quisesse Não havia que cantar Nas entrelinhas Portanto Uns seguiram Um caminho Outros seguiram Outro caminho O meu foi De me preocupar Com a qualidade Das letras Que ia cantar Se mais show a qualidade Já sei Eu prefiro Que nós A censura Mesmo Seja em que Campo for Mesmo que a qualidade Baixe Percebo Que a censura Possa explica Um certo Digamos Uma certa Forma Encoberta Sobre a petícia De dizer as coisas Que diga algo Às pessoas E é verdade Que há dois Dupros sentidos Nas coisas Mas eu acho Que há sempre Há sempre Dupros sentidos Há sempre Uma maneira Que pode tocar As pessoas Não me senti Triste Porque de repente Quer dizer Me tinham tirado A minha querida censura Para eu ser criativo O que é importante Não é dizer Por exemplo Abaixo do fascismo Mas é a maneira Como se diz Para quem se diz Quem o diz Como se diz Quando se diz Continuou a haver Como havia antes O bom O mau E o muito mau De interesse musical Mas Sobretudo nas letras Aliás Isso nota-se Em todos nós Talvez mais em mim Que fui mais utilitarista Nesse contexto Mas em todos Se nota Essa questão Nota-se no Sérgio No Zeca Nota-se no Fausto Em todos No caso Alberto Comunismo Coletria Nota-se em todos É preciso Dar ao povo Paz, cultura, habitação Dar-lhe pão E assistência E dar no coco A reação É natural Que o modo Espetáculo Tenha baixado Bastante Pelas necessidades Imediatas De o fazer Nós cantávamos Em lugares Onde quase não havia Aparelhagem Não havia luzes Isso sim Penso que provocou Na maioria do público Uma estranheza Em relação ao que Viam em televisão Que vinha lá de fora Porque a nossa Preocupação E eu penso que Isso foi um erro Não era Imediatamente Dizer Mostrar às pessoas Que fazíamos Uma coisa bem feita Em termos técnicos Era dar O recado Do que queríamos dar Cantei em fábricas Cantei em unidades Coletivas de produção As pessoas Trabalhavam E precisavam De um momento De divertimento Não havia As aparelhagens E as condições Sofisticadas Que há hoje E portanto Muitas vezes Cantava-se Em cima De um outro lado Trator Cantava-se Com um megafone Cantava-se Em cima De um palco Colocado Em cima De bolhos De fardos De palha Nas zonas Agrícolas Podia-se atuar Em cima De um trator Podia-se atuar Em cima De fardos De palha Podia-se atuar Em palcos Improvisados Às vezes Com tijolos E umas tábuas Em cima Podia-se atuar O grupo Tupe Para um megafone Por aí fora Não há Glório Nem morto Nem sírios Para queimar Quando isto É para o torto Não te ponhas A cavar Tinha mesmo Que se cantar Em cima De um outro lado Do trator Com o próprio Trator Que nos tinha levado Até ao meio Da seara A fazer de gerador Lá mais uns metros Ao fundo Com um cabo Para fazer funcionar As cornetas O som era mau Chegava Cantava-se Muitas vezes Com aquelas cornetas Andarem em cima Dos automóveis Nas feiras E tal Munição Era uma coisa Era um luxo Era considerado Luxo asiático A gente dizia Que iria munição No palco Até arriscávamos É que nos perguntassem O que é isso Munição São os alto-falantes Que a gente tem Mirados para nós Tudo que eu tinha ganho Direitos do autor Foi aplicado Para comprar uma carrinha Em segunda mão E comprar uma aparelhagem boa Porque eu já tinha essa noção De que o meio É a mensagem Não era agora Cantar em cima De um trator Como me aconteceu Na Nazaré Cantar para dentro De um copo de plástico Com o fio Ligado no seu equipo Canto de intervenção Em que me apareceu Um microfone Mínimo Metido num copo de plástico Fio um copo de plástico Não sei qual era a função Que o técnico Na altura Quis dar àquilo E nós cantávamos Para dentro do copo de plástico Deu-se cabo de muitas vozes Não foi só Mas também foi Com as manifes Com os slogans A gritaria Não sei o que é Mas com as condições Terríveis Em que nós Éramos levados a cantar Por vezes Era uma imposição Das circunstâncias Da falta de dinheiro Da falta de convicções Da falta de tudo Era um desconforto Absoluto Completo Mas as pessoas Ponham tanto empenho Ponham tanto interesse Tanto gosto Em que nós lá fôssemos Era uma festa Tão grande para elas Que nós Éramos obrigados A ultrapassar Essas dificuldades E Nunca dizíamos que não Havia uma frustração Pelas condições Serem tão precárias Que aliás Um dos grandes Horautos Era o próprio Zé Cá Fosso Que achava-se muito Nós temos condições Aqueles Microfones São uma porcaria Já que não se ouve Não podemos continuar assim Etc Portanto Ao mesmo tempo Que dizia Sentia que tinha que ir a todas Por uma questão militante Era muito complicado Dizíamos que nunca mais Cai nesta Mas punhamos qualquer coisa À frente Tudo isso Não, isto é Gente Sítios onde nunca Tinha ido ninguém cantar Apesar de às vezes O som ser péssimo As condições Serem muito más Mas Era muito bom Nós gostávamos mesmo De fazer aquilo Achávamos Que era importante Mas também Porque Nos dava prazer Porque a mim Por menos Dava prazer Na berma da estrada E íamos lá Porando coisas Nunca deixei de me preocupar Com essas questões técnicas Houve até momentos Em que protestei bastante E outros até Cheguei a não cantar Porque as condições mínimas Enfim Eram imprecidas Datorar Adotar Um certo populismo Como arma Isso eu era contra Eu canto em cima De uma carroça E não sei o que Eu quis pôr um bocado Os pontos nos is Eu disse Eu sou militante político Não sou cantor De nenhum partido político E por outro lado Eu sou músico profissional Mas veio de lá bomba Fulgurante com mil sóis Nem tiveram tempo Para serem heróis Nem tiveram tempo Para serem heróis E eu dizia muitas vezes Vocês vão Por exemplo A visão E cantam lá De qualquer maneira Aquilo é totalmente Amador E depois Chegam daqueles cantores Que vocês chamam Os nacionais cançontistas E vai lá Faz um espetáculo estruturado Com uma boa aparelhagem E as pessoas dizem Afinal Esses tipos É que são bons A memória é de estar sempre a ir para algum sítio Ou a voltar de algum sítio Porque eram muitas coisas Fazia-se muita coisa O GAC chegou a ter três, quatro equipas A cantar ao mesmo tempo Em sítios diferentes Chegaram a ser 60, 70 pessoas Mais um grupo anexo Que havia no Porto Portanto Chegou a ser capaz De responder Três, quatro Felicitações No mesmo dia Entre 75 e 76 O Grupo Outubro Contabilizou Duzentas e tal atuações Somos filhos da madrugada Pelas praias do mar Nos vamos À procura de quem nos traga Ver de oliva de flor no ramo Navegamos de vaga em vaga Não soubemos de dor nem mágoa Pelas praias do mar Nos vamos Pois os transportes Era Quem pudesse Levava a gente Todo o país Todo o país Ficávamos em casa de pessoas De amigos De pessoas que se diam Que se diam as casas A maioria esmagadora Era uma graça Muitas vezes Muitas vezes Repito Nem a gasolina Não nos pagava Porque Ou porque não tinham Ou porque estavam à espera De um subsídio Não sei de quem Ou porque Ou porque diziam Que pagavam Depois não tinham Começou-se a generalizar A ideia de que Quando nós pedíamos Qualquer coisa Para a bucha Era muito mal visto Íamos a certos sítios E dizíamos Mas estamos vocês Cantores revolucionários Vem para aqui Dinheiro aos proletários Vem para aqui Dinheiro ao povo Para cantarem Mas vocês são cantores revolucionários Ou não são cantores revolucionários Não pode ser Havia uma espécie de um Quase pudor Como se fosse um pecado Receber Nós recebemos Por nosso trabalho Havia um sentimento Assim puritano Que pairava ali Não é Em alguns casos Pagaram Tinham algum dinheiro Pagavam as viagens E num caso ou outro Pagaram-nos uns cachês Mais simbólicos Que outra coisa Uma vez em Pevidem Pagaram-nos em lençóis Porque fomos cantar Para uma organização Dos trabalhadores Da Coelima Que era uma grande fábrica Maior que o pensamento Maior que o pensamento Por essa estrada A mil vai Eu acho que vivemos do ar Naquela altura Começou a ser patente Entre todos nós Que as coisas assim Não podiam continuar Nós somos cantores revolucionários É certo Mas não vivemos do ar E então temos que Começar a inculcar No espírito das pessoas Que nos convidam Que isto Não podemos pagar Para cantar Havia de vez em quando Algumas entidades Que já começaram A incorporar a ideia Que tinham que participar Na tarefa De nos sustentar minimamente Para nós não morrermos Entre canções E foi na sequência De toda esta reflexão Digamos assim Que se criou A cooperativa Era nova A primeira vez Que começou a haver Caxias oficialmente Era uma coisa De um ridículo Atroz Porque a cooperativa Cantar Barilo Fixou uns caixas mínimos De dois continentes E sempre Invariavelmente Fossemos Para onde fôssemos O táxi Ganhava sempre Mais do que nós Daí talvez A minha tentação De passar pelos Festivais da canção Para tentar cavar Num terreno Em que fosse possível Fazer alguns espetáculos Mais comerciais E foi E foi possível Os padres terríveis Levantaram a cabeça Foi quando os sinos Dobraram Nas torres de Saragossa Foi quando a guarda civil Surgiu no brilho de aço Que de novo Se pintou A Guernica De Picasso Tenho umas recordações Que não foram mais Porque me bateram Mas tem recordações Assim mais engraçadas Das campanhas eleitorais Era mais difícil Não é De fazer sessões Em escolas Às vezes Com seis pessoas Em terras Que eram dominadas Para a direita Para a extrema direita Será mais complicado Do boicote Pagar as luzes Vim para fazer a chave Tipos a se via cá fora A meter-se connosco E tal Eu já fui cantar A Viseu A cem metros De uma seiva PCP Totalmente queimada Portanto já era E nós estávamos Com o seio de resto Mas pronto Já fizemos espetáculo Há luzes na arena Da esperança Contra os cornos Do fascismo Um poeta Abre a dança Dos passos Do heroísmo Suas palavras agudas Feriam as carnes Da besta Pois jamais Se quedam mudas As vozes De quem protesta Gritaria Isso é contra A satamada igreja Não sei o que Comunista E depois Não há liberdade Pronto De repente Também há tal cena Para as cantigas Começa a discursar Aquilo já era difícil Já havia militares Corridos à pedrada De certas aldeias E tal É preciso ver o papel O papel importante Que a igreja tinha Sobretudo no norte Naquela altura Eles estavam Afinalmente estruturados Eles viviam lá Eles estavam no terreno Enquanto que nós Eu digo nós Digo em geral Nós íamos lá E vivíamos embora Mas continuavam lá E tal Portanto Eu penso que se deu Um bocado Um retrocesso Correntes Golpes Mordaças E palavras Embrulhadas Insultos E ameaças Vieram ferros E facas Uivos Lâmpadas Chicotes É preciso vermos O que se passou Em 74, 75 Em que estivemos À beira de uma guerra civil Muito perto dela Que ninguém Tivesse a ilusão De que era possível Haver um cerco À Assembleia Constituinte Ou haver Um confronto Iminente Entre facções Militárias E que depois A música Passasse por estas coisas Esvoaçando A luta política Que houve Esqueceu um bocado A população Não é bem entender Não tirem Às crianças Dojo Que não nos deram Em cada espaço Aberto É que se aprende O futuro Eu naquela altura Sonhei Que era possível Uma sociedade socialista Era completamente utópico Era falso A gente não tinha gente A gente não tinha pessoas As primeiras eleições Foram um massacre Foram uma desilusão profunda Eu pensava Que o PCP ia ter Uma votação Não era Essa não era a realidade O povo português Não era isso Que queria Há uns tipos Que falam em nome do povo Mas o povo não vota nisso Isto é uma coisa curiosíssima Isso é uma coisa Que ninguém me há de tirar É a riqueza A riqueza do 25 de abril Para mim é isso É essa participação Na vida Na necessidade De vida De outras De outras pessoas E em que eu participava Com o que sabia fazer Cantando Perderam-se pessoas Que eram as pessoas De ter-se perdido Por atitudes De sectarismo Mas não há nenhuma garantia Que agora Nas mesmas condições Se aconteceu Outra vez O que aconteceu Não se fizessem Outra vez As mesmas asneiras Porque essas asneiras São típicas Dessas situações Isto demonstra Perfeitamente Um obscurantismo político As pessoas Na Beira Baixa Ainda vivem Numa situação De obscurantismo Quase que total Meus amigos Seja semente Verdade Espelhada Aos quatro verbos Eu pessoal Tinha uma profunda Desilusão Porque Porque ficámos Por caminho Às tantas Era mais importante 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 Era um artista Quinto estrangeiro À festa do Amar Veio Falando tal Falando tal Falando tal Estrangeiros Teste brasileiros Estrangeiros E mais 500 artistas Portese Isto é uma coisa Imperdoável Isto pode Liquidar Por isso Simplesmente O militante E liquidou O PC foi sectário Como a extrema esquerda Foi sectário Mas o caso Zeca Afonso É um caso Para mim Marcante E chocante Levou-se muito tempo Até que o Zeca Pudesse ir à festa do Amar Vamos soldar Do Lins Soldado Filho do povo Vamos fazer Lamento Lamento que estas bifurcações Ideológicas E artísticas Me tenham afastado Não na relação pessoal Mas na relação artística Do Zeca Afonso Porque eu gostaria De ter cantado Muito mais vezes Até ao fim Da vida dele O caso do Fanhaes Por exemplo Quem sempre foi muito amigo Também O que me custou mais Digamos Um combate Que é surdo Que está debaixo Disto tudo E que nunca se fala Ou raramente se fala É o combate Contra o desprezo Pela arte E pela cultura Dos próprios militantes Meus camaradas Estás a perceber Pá Canta aí umas merdas Desculpe Camarada Eu não canto merdas Se é para cantar merdas Chama outra pessoa Pá As tuas canções Pá Canta aí Pá Panta aí em cima Não há microfones Ninguém vai ouvir O que sai daqui Não chega aos ouvidos Dos outros Estás a perceber E portanto Portanto Esta discussão De companheiros Daqueles companheiros De estrada Que andávamos De um lado para o outro A tirarem com a viola Sem estojo Para dentro da mala Do carro Pá Eu nunca mais venho contigo Pá Se fazes isso outra vez A viola É a tua ferramenta É para isto Qualquer coisa Pá Não, não É a tua ferramenta Sem isso Tu andas a cantar O que é para quem? Andas a fazer música Isto é fazer música Isto é a tua enxada Pá É a tua ferramenta Chegou o ano De sete instrumentos Sua cantiga As quatro vento repartiu As duas partes Chegou As duas partes Partiu Chega para os outros ventos Chega para os outros ventos Chegou o ano De sete instrumentos Temos todos o direito Numa vida criativa Eu sempre defendi isso Quer dizer Ter a liberdade Para me Estar menos presente Ou mais presente Em determinado momento Porque a minha vida criativa Não é denominada Só por essas Obrigação militante De estar sempre ali Digamos Ao serviço de uma causa Até porque há causas E causas E causas E as causas transformam-se Passou a ser muito mais importante O discurso político A canção Passou a manter o lugar De existência De existência Toca, toca, toca Toca, toca Reunir Toca, toca Reunir Toca, toca Reunir E os camaradas Encarregadas De distribuir discos Editados por nós No tal circuito paralelo Militante Nós éramos contados De exibição preciais Mas os camaradas Não mandavam o dinheiro De volta Naquela altura Havia uma grande vontade E uma grande receptividade Das pessoas Ouviam coisas novas E achei que isso Foi uma coisa Que se perdeu Foi um período necessário Para o que estamos A viver hoje em dia Foi uma aprendizagem Fundamentalmente Para muitos Para muitos Foi uma aprendizagem Que foi necessária Foi necessária No meu caso Foi necessária Olhando para trás Se podia ter sido De outra maneira Eu penso que não É sempre fácil À distância Dizermos Se ele voltasse atrás Estaria feito De outra maneira O problema é que nós Não voltamos atrás De algumas coisas Eventualmente arrependo De outras não tanto Mas tenho a noção exata De que as coisas foram O que podiam E tinham que ser As coisas aconteceram Como aconteceram Eu não me arrependo de nada Não estou nada arrependido E muitas das companheiras De estrada Que hoje em dia encontro Não são arrependidos de nada Houve grandes exageros O que se diz hoje Muitas vezes Não é aquilo Que corresponde Ao que se passou Ninguém quis matar Entre aspas Quem quer que fosse Agora Há sempre quem Tire partido Dessas situações Para dizer mal Ou deitar abaixo Outras pessoas Para passar à frente Mas E hoje Não se faz isso Não é que se continue A fazer De outra maneira Mas sim Por exemplo A mim preocupa-me muito Preocupa-me muito Uma nova forma de censura Que bem Há 20 anos Esta parte existe E essa sim Eu tenho sido alvo disso Que é o silêncio O silenciar as pessoas É uma forma de censura Muito cruel Fui à feira do lugar Mais uma corrida Mais uma viagem Fim de semana Para ganhar coragem Aquilo que aconteceu É irrepetível Não volta mais E mesmo que hoje Haja um movimento social Político E de rua Que possa gerar Uma nova situação De tipo revolucionário Nunca mais a canção Voltará a desempenhar O papel que desempenhou Os vampiros Continuam a ser os vampiros E o força-força Companheiro Continuam a ser Força-força E quando se cantam Os vampiros hoje Há coisa mais atual Do que cantarmos Os vampiros outra vez Não há? Está outra vez Se é preciso utilizar A arma A cantiga Como uma arma Contra os mesmos Que o Zé Mário Branco Falou na sua cantiga Muita boa noite Senhoras e senhores Muita boa noite Maninhos e maninas Muita boa noite Manoês e Joaquinas Em ti boa noite Gente de todas as roupas E feitios e medidas E perdoa-me as pessoas Que ficaram esquecidas Boa noite Amigos, companheiros, camaradas A vida é feita de pequenos nadas 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 Somos tantos a não ter quase nada Com os poucos que têm quase tudo Mas nada vale protestar O melhor ainda é ser mudo Isto diz de um gabinete Quem acha que o castete É melhor das soluções Para resolver situações delicadas A vida é feita de pequenos nadas A vida é feita de pequenos nadas A vida é feita de pequenos nadas Amigos, companheiros, camaradas A vida é feita de pequenos nadas Amigos, companheiros, camaradas A vida é feita de pequenos nadas 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 A vida é feita de pequenos nadas